Olá pessoal, vou trazer-vos aqui a minha opinião sobre a série do momento, que já foi da semana passada, das últimas semanas, Tiger King. Então o que é que eu tenho a dizer-vos sobre Tiger King? Muita coisa. Primeira coisa é que, a seguir ao Ozark, que também é uma série muito boa, do Netflix, foi a série que, assim que saiu, bateu mais recordes de audiências. Porquê? Vou-vos tentar explicar-vos, porque é assim, nós temos... a personagem principal é o Joe Exotic, e é um homem que eu já andei a ver no AliExpress, apareceu-me o nome dele logo na pesquisa, quando eu tentei, porque muita gente anda à procura, mas ainda não há merchandise dele. Eu quero ter uma t-shirt Joe Exotic, eu vou ter. Isto começa com um senhor, um documentarista, que descobre lá nos Estados Unidos, na Flórida, estamos a falar de americanos, portanto, vocês já sabem, cancela, não fecha toda. Agora, malucos que gostam de ter tigres, leões, felinos em casa, por uso próprio. Eles, no documentário, é mostrado que nos Estados Unidos, ter um felino, ou tirar uma fotografia de um felino, é status, é... Sou muito importante, sou muito cool, e deram o exemplo de... houve uma altura de... muito trend no Tinder, pessoas com fotografias com felinos, não se entende. Então, o nosso documentarista descobre... começa por descobrir um maluco, que é ele levando para a história, que fazia a candunga de animais selvagens. E vai dar ao Joe Exotic. Quem é o Joe Exotic? É um gay, bígamo, ele durante aqui o documentário tem três maridos, aliás, há uma altura que ele está casado com dois, ao mesmo tempo, em vez do casamento deles, e depois tem outro. Eu adoro o marido dele, que tem dente sim, dente não, é pá, todo tatuado. Muito... eles são todos rednecks, todos. Dente sim, baliza sim, baliza não, e depois também tem tatuado aqui Property of Joe Exotic. Então, Joe Exotic, gay, bígamo, cantor country, mullet, loura, aqui, cheio de brincos, depois faz uns telediscos, pá, pavorosos das músicas dele. E ele tem o maior zoo, com... pá, há volta de 200 felinos. Os animais, vocês veem aí, aparentemente são bem tratados, vendem-se bilhetes. Todas as pessoas que trabalham no zoo dele, ou falta-lhes um braço, há uma que ficou sem um pulso. Um leão que me olhe o pulso, vou ver se tudo o documentário. Há outro que não tem pernas. Há outro que também teve preso, pois desdentados, são tudo pessoas que o Joe Exotic quis dar uma mão durante a vida deles, mas normalmente ex-topsicodependentes, ex-criminosos, que depois nós vamos ver que, afinal, não têm as melhores condições a viver lá no zoo. Mas isto é a parte do Joe Exotic. E à medida que o documentário vai... o documentarista vai fazendo, a história vai crescendo. É isso é que eu gosto. Porque não era isto, porque não era para isto que ele começou a fazer o documentário. Depois, atenção, antes de ir falar na Carol, que é outra pessoa muito importante deste documentário, o próprio Joe Exotic, eu já não lembro se ele contrata, sim, ou se é o outro que chega lá. Não interessa, há um produtor que chega lá, que quer fazer um reality show do Joe Exotic. Isto tudo dentro do documentário. Ou seja, o documentário apanha isto. Isto, o reality show que este gajo queria fazer, não tem nada a ver com o documentarista. Porque o Joe Exotic tem um próprio canal que todos os dias faz vídeos e fala lá das merdas dele e não sei o quê. E o Homem do Reality Show gasta tempos e tempos e anos a filmar e horas e horas de filmagens para depois vender aquilo a um canal de televisão, fazer um reality show. À parte do que é que temos? Temos uma senhora que é Carol, que é dos direitos dos animais, que tem um zoo também, mas faz de conta que é a antítese do Joe Exotic. Enquanto o Joe Exotic tem um zoo para uso pessoal e enche o bolso, a outra é dos direitos dos animais e que defende e que defende, mas também está a encher o cu cheio de dinheiro, que é mesmo assim. E o Joe Exotic, no início do documentário, logo, é o início, vocês veem que ele está preso. Então, há aqui uma guerra aberta entre o Joe Exotic e a Carol, mas para além disto vão aparecendo outros personagens, vai aparecendo um gajo que também, que era um ganda mentiroso, que foi injetar dinheiro no negócio do Joe Exotic. Muitas histórias, muitas histórias aqui dentro. O que é que eu acho do Joe Exotic? Como personagem, fico em mega fã, já vos disse, quero ter uma t-shirt, sou Team Joe Exotic for life. Agora, isto são quantos episódios? Isto são 4 ou 5, já não me recordo, máximo 6. Eu dei 4 estrelas. Eu não entendo, é assim, entendo o hype pela personagem que é. Pela personagem que é, e disseram-me, aliás, disseram-me nada, ouvi no podcast do Rui Unas, mas eu não recebi notificação nenhuma que ia haver agora outra parte do Tiger King no Netflix. Porque o Tiger King, como vos disse na primeira, está logo lá no primeiro episódio, nas primeiras cenas, ele está preso. Então, vão fazer uma, acho que há uma atualização do Netflix. Mas eu não entendo, é como é que esta série teve este hype todo no Netflix. Quer dizer, não entendo, ele passa a palavra. E é, fora, se tens ver o Tiger King, ganda-me-luco. E é, ele é um ganda-me-luco. Isto é irreal. Mas lá está, a comparar com documentário, porque isto acaba por ser também um documentário com um bocadinho de true crime. Um bocadinho, um bocadinho. Daqui a uns tempos, quando eu falar novamente de melhores documentários de true crime, eu não vou lá pôr este, porque isto é um documentário espatafúrdio. E não consigo entender realmente porquê que este documentário, as pessoas falam de 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Para mim, não é 5 estrelas. É giro para quem gosta de rednecks, para ver o ridículo desta situação toda. Mas a comparar com documentários true crime, que eu já vi de ridículos, de ridículos em termos de leis, de processos judiciais, de justiça americana, isto é para meninos, isto não é nada, não é? Mas de qualquer maneira, por exemplo, eu disse à Sandra, Sandra, não vale a pena ver-os. Pá loca, não vale a pena ver-os. Acho que é uma série que a Ana Lopes, disse ela para ver, a Ana de Phoenix Flight, é uma série que não recomendo a todas as pessoas, ou então quem for ver, vá com a mente aberta, porque é muito estúpido, é um documentário muito estúpido, mas eu acho que vocês vão gostar do Joe Exotic, porque é impossível não gostar do homem. Eu fiquei mega fã dele. É maluca, para, faz muita coisa má, mas só a cena dos maridos, é irreal. E as cenas que ele transmitia no canal dele, são irreal só nos Estados Unidos. Pronto, pessoal, lê-me a minha opinião aqui sobre esta série que está aí a lombar, e depois vocês digam-me se viram ou o que é que têm a dizer, está bem? Tchau!